Obrigado a você, Luiz Otávio. Obrigado a essa terra querida aqui, Autogás. Sempre teve um carinho especial na nossa carreira. Já estivemos aqui outras vezes e o carinho sempre foi igual. Queria parabenizar o prefeito aí, o Cabeça, né? O Claudinei, que fez essa festa maravilhosa. É uma satisfação estar com vocês aqui no Mato Grosso, essa terra querida, né, Tchani? Com certeza. E a gente está vindo aqui na festa pela Pena Fez, no Rodeio. E uma multidão, o pessoal da região do Linha presente aí. A gente espera que possamos levar as nossas canções ao coração dessa galera que curte nosso trabalho há 40 anos, né? E como que estão os projetos aí do Altair e Alexandre, presteando, voltando aí à normalidade, né, após um período difícil que nós passeamos? É, nós tivemos aí em 2019, lançamos um trabalho que foi o ensaio da turnê 2019 com Altair e Alexandre. Agora é Altair e Alexandre, o nome, somos os mesmos, Altair e Alexandre de sempre, só que agora com o nome novo. Um problema com a nossa patente, se Deus quiser, em breve resolveremos. Mas hoje em dia nós vamos a Altair e Alexandre. E estamos pensando agora, no ano que vem, fazer uma nova turnê, lançar um novo trabalho também, fazer um apanhado das composições do Alexandre. O Alexandre tem mais de 1.500 músicas gravadas com outros artistas e vamos incluir essas outras canções no nosso trabalho. Bom, na verdade não para nunca, nem pode. É, a gente tá sempre mexendo, né? Eu tenho muitos parceiros, somos amigos, a gente tá sempre se encontrando, e como eu tô em São Paulo, fica fácil contar com os amigos, com o povo, com o Fátima, com o Rico, com o Enes Muniz, com o Rádio Vandá, com o Gustavo e uma galerinha nova aí. A gente tá fazendo as canções também. E no show do Altair e Alexandre, o que o pessoal de Alto Garças pode esperar na noite de hoje? Hoje vai ser bem em cima desse ensaio da torneia de 2019, que é um apanhado dos mais de 40 anos de atalho de Alexandre, onde tem o nosso aperto, doces palavras, você marcou pra mim e tantas outras. E algumas composições do Alexandre também, que não pode faltar, né? Pagina de Amigo, que foi gravada por Chitão de Xonoró, entre tantas outras. E também alguns clássicos da música sertaneja que não pode ficar de fora. Bom, falando em clássicos da música sertaneja, vocês trazem aí essa história da música sertaneja. E como que tem sido o convívio do Altair e Alexandre com o sertanejo universitário? Ah, eu acho que a música deu uma mudada, com certeza. Hoje tem espaço pra todo mundo, o movimento... Foi uma explosão, na verdade, que aconteceu com a música sertaneja. Na verdade, no mundo inteiro, né? Que a internet trouxe realmente oportunidade pra todo mundo. A juventude tá aí realmente enganchada, trazendo muita coisa boa também pra mundo sertaneja. E o movimento é muito forte, né? Agora, o sertanejamente é um lugar de destaque no cenário do Brasil, na verdade, né? Então, a juventude tá aí trazendo sempre coisas novas. E a gente continua no nosso tradicional, lógico, renovando, mas sem fugir da nossa essência, que é o sertanejo tradicional. Muito bom falar com vocês. Pra gente encerrar, poderia dar uma palinha pra quem tá nos assistindo? Sim, com certeza. Te amo, mas viva fugir desse amor, não dá pra ficar cara a cara. Eu quero esquecer, mas se vejo você, coração dispara. Obrigado, gente. Valeu demais. Suas doces, palavras, vindas como emoção. Suas doces, palavras, vindas como emoção. Baste-me, amor. Tudo que você quiser, quero ser seu prazer. Vou me entregar em seus braços, deixar bem por mim. Pela magia, o que luta que vem de você.